E nós estamos aqui na Recicle.com, a mais tradicional loja do Vale do Paraíba em cartuchos que você encontra de tudo, encontra também promoção, não é isso Maurício? Isso mesmo, Adesilio. A Recicle nesse mês de julho prorroga a promoção do mês de junho nos cartuchos Lexmark da linha Cartridge Line que aparece aí no seu vídeo. E aqui também tem o sistema Leve Traz. É só ligar no telefone 3911 9205 que a Recicle vai até você. O endereço da Recicle está no seu vídeo. Recicle. O original é Reciclar.